O microcrédito produtivo orientado foi criado em 2004 no Brasil para incentivar a geração de trabalho e renda e estimular a formalização. Mulheres como Isabel, que você vai conhecer agora, são exemplo do público-alvo do programa Crescer, lançado hoje. A empreendedora Isabel faz parte do perfil que mais toma o microcrédito no país. Segundo o último levantamento do Ministério do Trabalho, em 2010, 65% dos clientes eram mulheres e 91% do valor concedido serviu como capital de giro para começar um empreendimento. Além disso, quase todos são trabalhadores informais. Isabel deixou para trás a rotina de cobradora de ônibus desde que decidiu se tornar uma empreendedora. Ela começou a vender cosméticos há 15 anos no interior do Ceará e hoje tem R$ 25 mil em produtos. Tornou-se líder comunitária e conta que o microcrédito a ajudou a crescer. Esse sistema de crédito foi uma bênção, foi uma mãe, praticamente dizendo para mim ter minha emancipação, para mim crescer, para mim também ajudar os outros. E estou aqui contando com um pequeno empresário que para eles lá já sou uma grande empresária. A modalidade de microcrédito produtivo orientado foi criada no Brasil em 2004 para incentivar a geração de trabalho e renda e estimular a formalização. Desde então já realizou mais de 7 milhões e 300 mil operações com volume de crédito superior a R$ 9,5 bilhões. O Banco do Nordeste é o maior operador do programa, com 80% das operações. Mas com a expansão anunciada hoje, outros bancos públicos como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia vão atuar diretamente com os microempreendedores. Hoje o Banco do Brasil já conta com mais de 16 mil funcionários treinados, capacitados para poder prestar orientação em sua rede de agências em todo o país. Existe um foco definido hoje para cidades com a população maior, acima de 100 mil habitantes. Produtos que estão terminando de serem definidos também para poder estar oferecendo o melhor produto, a melhor condição para que o empreendedor exerça a sua atividade. Com o acesso ao crédito, nem a dificuldade de locomoção serve de obstáculo para que Isabel busque novos objetivos. O empreendedor para mim é fazer multiplicar, como eu estou realmente fazendo multiplicar, triplicar e assim, né, começar de um pouco e do pouco se tornar um muito, porque esse muito é satisfatório.